Existem aqueles que odeiam as ciências exatas, que as acham muito difícil e até mesmo incompreensível. Porém, na UFPR, já é o segundo ano que estudantes que gostam de matemática e veem ela como um desafio, concluem mais uma turma do Projeto Honors. Essa turma especial é voltada para os alunos que têm excelente raciocínio lógico e possuem interesse em se aprofundar em matérias como cálculo e álgebra. O Projeto Honors é uma iniciativa do Departamento de Matemática que consiste em cursos de cálculo e álgebra, que são mais aprofundados que o curso padrão. Então, aí os alunos aprendem não só o material, mas aprendem técnicas de estudo, iniciativa de estudo. Eles aprofundam muito mais o conteúdo. Então, ele é destinado àqueles alunos que querem ir um pouquinho além, dispostos a trabalhar mais. Começou ano passado com o Projeto Piloto e este ano é o segundo ano e está indo cada vez melhor. A gente tem alunos de todas as engenharias, alunos da matemática e esperamos que continue se aprofundando o projeto. Apesar de a turma Honors ser voltada para as exatas, o curso não é exclusivo para os alunos desta área. Na turma que recebeu o certificado de conclusão em 2018, fez parte o estudante de Medicina Davi Aleph. Davi conta que sempre teve muita afinidade com as ciências exatas e para ele o curso representa uma mudança completa em sua carreira. Eu sou aluno de Medicina e depois de alguns semestres no curso de Medicina eu vi que de fato não era para mim. Apesar de ser um curso muito concorrido no vestibular e ser uma carreira bastante promissora, de fato não é o meu perfil. Eu vejo que me encaixo muito mais nas disciplinas de exatas e me encaixei muito bem no meio social de exatas também. Então, digamos que eu fiz uma volta de 180 graus, fui para um caminho totalmente diferente. A turma Honors, digamos que fez toda a diferença para eu ter certeza que as exatas são o meu meio de fato. O projeto Honors demonstra o preparo da universidade para receber alunos que possuem um desempenho acima da média. Para o reitor Ricardo Marcelo, essas ações representam o compromisso da universidade em fornecer as condições necessárias para aqueles estudantes que tenham desempenho excepcional. Acho que essa iniciativa do curso Honors está exatamente dentro dessa perspectiva. Nós temos que dar as condições para quem pode voar muito alto, que voem mais alto. E dar as condições não só agora, foi um curso inicial de cálculo, mas ao longo de toda a sua formação. Então... Vamos lá. Vamos lá.